E hoje, na nossa English class, a gente vai ver, we're going to learn about uma coisa, mas a gente vai ver sobre uma coisa que a gente tá com muita saudade. What is it? O que é isso? It's about our school. Are you missing the school? Tá com saudade da escola? Yes, I guess. Eu imagino. So, primeiro, me fala qual é a tua parte favorita da escola. What is your favorite place at school? It's the playground. É lá onde tem o brinquedão, tem o pula. It's the classroom. É a sala. It's the cafeteria. É lá no refeitório. Where is it? Tell me. E hoje, a gente vai usar os nossos books. Ok? Let's get your English books. Pegar seus English books. Open your books on page 10, na página 10, 10. Look, here. Alright. At school. Vocês conseguem ver os places que tem aqui? Which place is this one? Lá onde a gente aprende com os coleguinhas, with our friends, com a nossa teacher. And this one? É nesse lugar na escola que tem a piscina de bolinha. Where is it? And this one? Esse aqui é o lugar que a gente vai pra, ó, wash our hands, go to pee-pee. Where is it? And this one? I guess this is your favorite place. The playground. Eu acho que é o lugar favorito. Aqui, ó, tem um brinquedão. What do you think? Is it your favorite place? Esse é o teu lugar favorito? And this one? Esse aqui é o office. É lá onde a tia Fafá, a tia Karina, a tia Vera, a tia Miriam, ficam working, ficam lá trabalhando. Ok. So, this is the classroom. Can you say classroom? Classroom. Lá onde ficam os colegas, lá na nossa sala. Classroom. A mamãe e o papai conseguem dizer classroom também? I want to listen. Classroom. In the playroom. É lá na brinquedoteca. Onde a gente brinca os nossos colegas, onde tem a piscina de bolinha. And this one? Onde a gente, ó, wash our hands. Onde a gente lava as nossas mãos. É o banheiro, é o restroom. Ok? And lá onde a tia Miriam, a tia Fafá, a tia Karina, a tia Vera, ficam, é o office. Can you say office? This one is easy. É fácil, é. Office. Yes. And the big one, maior, it's the playground. Playground. Do you like to go to the playground? Vocês gostam de ir lá? I love it too. Mas a prof tem um pouco de medo de subir lá no brinquedão. So, let's see the next part of our class. Vamos ver a próxima parte da nossa class. Ok. Let's do the activity now. Vamos fazer a atividade agora. It's very simple. Open your book on page 11, na página 11. What do you see here? O que vocês veem aqui? Do you remember the name? The office. Yes. Vocês vão ver desse lado aqui quem que trabalha, quem que work no office. This one, esse aqui, this one, or this one. What do you see here? Vocês ligam. Ok? And which place is this one? Que lugar que é esse aqui? Onde tem um monte de brinquedos, que tem um brinquedão bem grandão. Which place is this? Yes. The playground. Então, quem que é esse daqui que vai brincar no playground, será? Qual que vocês acham? Hum, you have to match it. Aí vocês ligam, ok? And the last one, the classroom. Lá onde a gente estuda os nossos friends, com a nossa teacher. Now you're going to match. Finish? Ok. If you finish, let's go to the other part, ok? Vamos para a outra parte. Agora que vocês sabem, now that you know, o que que é the playground, the playroom, the office, the restroom, and the classroom. Let's make an activity about it. Ok. Did you find what's your favorite place? Vocês já decidiram qual que é o lugar favorito de vocês? I want to know, quero saber, ok? Tell me later, me contem depois. Look, open your books on page 12, na página 12. Yes. Here, look, we have a teacher and some students. Did you see? A gente tem uma teacher e alguns estudantes, alguns aluninhos. She's reading a book, ela está lendo um livro. These ones are listening. listening, olha, estão listening, ouvindo the story. And this one is playing. Did you see? So, you're going to draw, você vai desenhar, escolher um lugar para desenhar você. Listening the story or playing. What do you prefer? I love to listen stories. I really, really love to listen stories. And what do you prefer? I want to see your drawing, okay? So, do you remember the places? Tell me later, okay? I want to see if you remember all the places of the school. Essa foi a nossa English class de hoje, sobre os school places. E a prof, oh, love you so, so much. I'm missing you so, so much, okay? A kiss and a hug. Bye-bye. Love you.